Federal. Aprendeu grande quantidade de cocaína na Fernão Dias, lá em Pouso Alegre. A droga estava avaliada sabe quanto? Adivinha? Adivinha quanto estava avaliada essa droga aqui? Eu vou falar bem devagarinho. Cinco milhões de reais. Põe no ar. Segundo a PRF, em uma blitz foi dada a ordem de parada para um motorista que estava em um carro com placas de São Paulo. Durante a fiscalização dos equipamentos obrigatórios, os policiais perceberam um compartimento secreto atrás do banco traseiro, onde foram localizados 45 tabletes da pasta base de cocaína. O motorista disse que saiu de São Paulo e entregaria a droga em Juiz de Fora. Se fossem vendidos, os entorpecentes, segundo a PRF, poderiam render mais de 5 milhões aos criminosos. O homem de 38 anos foi preso e o material apreendido. Minha Camila, 5 milhões Camila. Deixa eu perguntar, Camila, o que é que você faria com 5 milhões de reais, hein, se você tivesse em espécie, em dinheiro? Ela ia pagar uma viagem pro Pelinha lá pra Ubatuba, tenho certeza que ia pagar ali pra você ficar lá em Ubatuba uns três dias, Pelinha. 5 milhões! Olha onde estava a droga, serrando! Ó, ó, olha aí, olha só, olha a droga onde estava! Rapaz do céu! Será que é a primeira vez que eles passaram? É, mas... Rapaz do céu!